Muito bem senhoras e senhores, agora aqui no espaço da Dell na CES 2020 eu tenho aqui na minha mão um PC Gamer no formato de um Nintendo Switch literalmente é um tablet com joysticks destacáveis, olha só bem estilo Joy-Con, olha aí ó, destacou o negócio aqui esse é um dos conceitos que a Dell está demonstrando aqui na CES 2020 nós temos um tablet aqui né, com uma tela de 10 polegadas rodando Windows com games de PC, é o Concept UFO, é tipo um OVNI mesmo então nós temos direcionais analógicos, direcional digital, botões, uma pegada bacana gatilhos LR, no estilo realmente é um console portátil a ideia de você ter um hardware de PC no formato de um console portátil como o Nintendo Switch, a gente tem inclusive aqui atrás ó, uma aba que desce e mostra aqui atrás a ventilação né, a gente tem um espaço de ventilação o que é importante né, isso aqui me lembra muito o hardware do Surface Pro que é um hardware completo, um chip Intel de décima geração só que aqui a gente tem uma dissipação de calor ativa com coolers o que é necessário na experiência de games né, então ele tem dois modos de operação então basicamente esse modo que é tipo Nintendo Switch mesmo né, o modo console e também o modo que você coloca ele na mesa, destaca os controles e pode jogar com os controles como se fosse um único controle tipo Xbox ou Playstation em termos de especificações técnicas, na verdade eu não tenho nenhuma informação eles não passaram nada aqui pra gente, eu só sei que essa tela tem o tamanho de 10 polegadas e que ele tem um chip Intel aqui dentro de décima geração mas não dá pra saber qual que é o nível do processamento gráfico por exemplo mas assim, pra um conceito a sensação que a gente tem é de um design bem acabado e funcional e aqui nessa outra demonstração ele tá docado, tem uma dock e os controles aqui embaixo é realmente tipo o Nintendo Switch então essa dock tá ligada aqui num monitor que tá rodando o Mortal Kombat 11 a versão de PC, então tem a dock aqui com os conectores aqui atrás e esses são os controles dele são tipo Joy-Con mesmo do Nintendo Switch só que eles não funcionam assim, separados precisa desse adaptador aqui que faz a conexão Bluetooth com... eu imagino que seja Bluetooth né, ou Wireless, é Bluetooth mesmo com o próprio... o console, digamos assim e ele tem uma conexão magnética que é só aproximar, ele já alinha aí você encaixa, bem Nintendo Switch mesmo e esse é um conceito mais da linha Alienware, para games agora da linha de notebooks eu tenho aqui na minha mão agora o Concept Ori é um conceito de um tablet com uma tela dobrável, olha aí estilo aquele da Lenovo que eu já mostrei para vocês nós temos uma tela P-OLED de 13 polegadas nesse conceito que dobra e aí você pode ter também né, duas telas com um tamanho de mais ou menos 8 polegadas então esse daqui é o Concept Ori, mostrando aí para vocês, olha só como ele dobra aqui, parece que a gente vai ver agora esse tipo de coisa né notebooks ou tablets que dobram com a tela dobrável também todo notebook dobra né, mas a tela dobrável, esse pode ser o diferencial então o que você ganha aqui nesse caso desse conceito? uma tela de 13 polegadas mais portátil, porque quando a gente fecha ele fica com um tamanho de 8 polegadas mais compacto ele tem uma curvaturazinha aqui embaixo, mas vale lembrar que esse Ori da Dell é um conceito, ele ainda não vai ser um produto isso daqui é o que a Dell está fazendo para entender como os consumidores vão usar esse tipo de produto né qual que é a demanda e aí continuar o desenvolvimento em cima disso então essa é a aposta da Dell para o que pode ser no futuro um computador com uma tela dobrável né além disso tem mais um conceito que é o Duet, que aí nós estamos falando de um notebook mais tradicional só que com duas telas, então no lugar de um teclado e um trackpad ele tem uma segunda tela mas tem também um teclado físico que pode ser colocado ali como acessório para ajudar na hora da digitação esses foram então os três conceitos que eu vi aqui na CES 2020 no espaço da Dell que me chamaram atenção, peço desculpas pela correria nesse vídeo e pela eventual falta de alguma informação porque eu tive literalmente 10 minutos para testar tudo e gravar aqui para vocês mas não teve só conceito não, teve também um novo XPS 13, teve também um novo notebook Latitude e teve também alguns monitores bem legais 4K e também para criação artística mas esses quem sabe aí num futuro vídeo o que me chamou mais atenção foi realmente o Concept UFO né, o OVNI que é uma experiência muito curiosa trazer o hardware de computador num formato de console portátil tipo Nintendo Switch mas por enquanto tudo isso é um conceito né, nada aqui é produto ainda acho que está um pouquinho longe ainda de virar produto mas é uma ideia bem legal, acho que deu para passar essa ideia aí para vocês e se você gostou é claro, clique no joinha, dê o seu like aí para a gente compartilhe esse vídeo, comenta aí o que você achou e eu encerro esse vídeo me despedindo agradecendo a Huawei que me trouxe para a CES 2020 para acompanhar essas e muito mais novidades que vem por aí valeu galera e até a próxima!